Certeza que eles vão adorar. Você tem que ir. Agnes, só pensa em alguém que você acha que gritaria desse jeito, pode ser? Seja outra pessoa. Onde você vai? Pra escola. Eu falei que você só ia voltar depois. Ah, eu sei. O que foi? Ela tá com a blusa da Julia. Naquela noite, você não sabe o que aconteceu. Julia! É hora do show! Não tô entendendo o que você espera. Eu já tô de saco cheio de fingir que tá tudo bem. Perdão, perdão. Olha, eu sei que você tá brava. Eu sinto muita saudade dela. Me solta! Me solta, não! Todo dia, eu acordo desejando ter feito alguma coisa. Mas você não fez. Também não fui visitar ela. Não sei como fazer isso. Eu acho que ninguém sabe. Tudo pegou fogo. Meu corpo inteiro queimou. Não lembro de mais nada. Eu virei cinzas. Finalmente. Continua. Continua. Tchau. Transcrição. Com os海 dos EURO Desertos. P têm falta alerta melhor. Vai ser agora. Permana. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto